ai estamos aqui gente do céu, viemos para a festa, estou gripado, estou constipado, estou de blusa, no meio dessa festa eu rodei, já soltaram no meio do barro, viemos andando pelo estacionamento, quase roubei um carro, não mentira, olha vocês me agradeçam de eu estar trazendo, olha o barro que está aqui, se vocês me deem valor, pelo amor de Deus, o Carlos veio comigo aqui, o Carlos não estava com nenhuma vontade de vir hoje na festa também, tive que convencer, daqui a pouco nós achamos mais gente nossos amigos, a Mariana está aqui, o Edwin está por aqui também, está todo mundo por aqui, nós vamos lá no bar agora, estou um pouco desanimado, mas porque eu estou resfriado, gente do céu, então se acontecer alguma coisa, vocês não liguem, é um resfriado meu, olha como que está aqui, estamos chegando bem na entrada, não sei nem que lugar que está, vou passar pelo meio da festa e vamos sair lá fora, tomara que um homem bem bonito me reviste agora, quem estiver assistindo agora, quiser ir na festa e rodeia comigo, se inscreva, não é justo você não se inscrever, curta, curta, comenta, faça pular para cima aí, até os haters, até quem não gosta de nós, tomara que alguém bonito me revele, me reviste, pronto, já fui revisado, já colocaram a mão em mim, já viram que era um material de qualidade Gente, por Deus do céu, faz uma hora que eu comecei o vídeo, só que agora eu tive que comer uma cerveja, não vai por causa da gripe, mas olha quem achei aqui, minha amiga Fátima Bernardes, querida, e eu estou virada, gente do céu, estou virada, Desde onde que está na festa? Veio na festa, trabalhou, só a base energética aqui hoje, ela está só a capa do Batman hoje, agora vou virar Ana Rastello, Ana Rastello, vou sair rastelando tudo aqui, e ela é baixa, ela é capaz, agora terminando de beber, nós vamos entrar lá na festa, agora vamos no fraudário, trocar de roupa, né, que já está, já estão tudo daquele jeito, vamos entrar, vamos? Então, vamos entrar na festa lá, já acabou a montaria em touro, agora estão no prisão das éguas, vamos, nem que seja uma pangaré, mas a turma quer montar, né? Acabemos de entrar na festa aqui agora, tiremos foto no negócio, é stand, né? Tirei foto com o braço pra cima, tu viu minha camiseta, apareceu tudo a marca da minha cesariana. Nossa, mas a festa está fraca, 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 não tem bastante gente, a turma estava vendendo um milho cozido ali, pra mim milho cozido é pra galinha que está com a chapa frouxa, né? Está fraca demais, não vou voltar lá no bar. E se divertiu, se teve uma pessoa que divertiu na festa, está aqui, ó. Ah, viemos embora, agora é três e meia, estava marcado de nós ir com a van, quatro e meia, mas daí nós, eu com o carro, estava moído já, estava acabando na escadeira, daí nós descimos lá pra baixo, da olhadinha, comimos um salgadinho, como vimos que não, a van que trouxe nós, estava lá parada, só que estava cheio de gente já esperando, eu falei pro rapaz motorista, falei pro, Ai, se você quiser, você lota uma van, lotou a van, trouxe nós três e meia agora. Ai, estou indo embora, gente do céu, que festa fraca, 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 eu não sei se a festa estava fraca, nós que estava desanimado. Vamos ver amanhã, eu estou indo embora pra casa agora, quero deitar, dormir, rolar que nem um corozinho na coberta e desmaiar. Outro dia, estamos aqui, eu com o Carlos, plenos, linda loira japonesa. Gente, hoje nós temos que tirar leite de pedra lá, porque, olha, hoje nós estamos mais animados, né? Hoje, nossa, uma tristeza. Ai, que nem Deus, pai, fartava, a turma fez uma procissão, chorar uma vela lá. E eu estou com blusa, né? Hoje não está tão frio, mas eu sou uma senhora, então já viu, né? A gente sente dor na junta. Olha o que eu achei escondido atrás do posto, aqui que não dá pra vocês ver, né? Porque, né? Mas olha aqui. Oi, fumazada, tudo bem com vocês? Hoje vai lotado, gente. Quer surgir das cinzas. Hoje tá, que tá. Ó, o ônibus já tá ali. Daqui a pouco nós vamos pra Romaria de Parecida do Norte. Vamos pro Braz buscar roupa. Vou quebrar um champanhe agora na traseira. Eu vou quebrar uma cachaça na traseira, né? Já estamos tudo aqui no ônibus. O ônibus... Isso, mas... O ônibus limpinho, querida. Passei, irmão, saiu meia dosa de poeira. Eu não vou nem falar pra vocês o lugar que nós vamos espirrar, porque esse aqui é um canal de família. É sim. Mas eu vou ter que sentar no antelérgico. Graças a Deus. Agora sim, chegamos aqui, gente do céu. Eles já pararam, já beberam tequila pra calibrar. Eu não bebi tequila, que é a última vez que eu bebi tequila, arrumei briga. Eu não posso beber. O Gleice, um ano retrasado, tem festa, antes da pandemia. Ele ficou com o vendedor de rosa pra ganhar bebida. Pra mais, é só pra mim não, Fih. Mariana foi fazer xixi lá. Um real pra fazer xixi, gente do céu. Pra fazer o número 2, depende de quantos quilos que vai ser o de espaço, né? Agora que nós estamos entrando na festa. Já estava ali fora nos bars fervendo e derramando. Uh, já joguei. Já estou mais derramada. Derramada dessa aqui, ó. Bebeu de fazer pular pra cima. Eu não bebi nada. Os olhos do Gleice estão um pra cada lado, assim. Vai, vamo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha lá, ó. Eu bebi... Só coca. Ela está bêbada, mas vambora, vambora. Deixa eu falar quem. Vai lá no brinquedo, colocar ela no samba pra ver ela vomitar, que eu quero saber o que ela comeu. Pra ela deixar uma cesta básica no chão no samba. Eu quero desmarar de novo no samba lá. No brinquedo lá. Vai lá no banheiro agora, deixar o nosso número do telefone pros homens ligarem pra nós. Que número? Deixa o Pix. Vai que baixa. Não, é esperta, né, na verdade. Lógico. Estamos aqui no banheiro químico agora, que se nós não tivermos um banheiro químico, nós não é nós. Estamos só passando o nosso telefone, escrevendo na porta de banheiro. Já escreveram em 20 banheiros, o Wesley escreveu em 23. Ai, que chique. Finíssima. Modelo, manequim. Capa da Capricho. O que que eu posso ser? A Globo Rural. Posso mostrar o peitinho? Peitinho? Obrigado. Ai, moleque bonito, que fala que é fã. Eu casava com ele. Tivemos que deixar os outros pra trás, estão muito beldos demais. Não. Beldo, beldo com o Glazer, está rolando por meio dos outros, por meio dos brinquedos, está agachando, está deitando. Gente do céu, está na situação, olha. Só Deus bater pedaço. Só se internar no pinga-fogo. Pessoal, onde que está sanzinho aqui? Olha, ele está sanzinho porque ele veio de carro, ele está dirigindo. Eu estou me controlando porque eu estou gravando o vídeo para vocês, vocês me estimem, vocês deixam o like. Olha, não estou bebendo o tanto que eu gosto, só para gravar para vocês. Nossa, a turma do brinquedo estava querendo pinchar o grãs para fora do brinquedo, é tão beldo que ele está. Ele estava rodando o mic com o próprio brinquedo. Agora eu vou lá no bar pegar mais uma cerveja para nós. Está tendo show da Maraíza? Acabou já, agora é Gustavo Bioto. Gustavo Bioto, não sei nem quem busca e que canta. Mas está lotado, hoje a festa está gostosa, gente. Hoje está uma satisfação aqui. Hoje o prefeito contratou eu com o Ender para assombrar a festa e foi um prazer. Não precisa de questão de assombrar os quatro cantos. Os quatro cantos. Lubisomem e Boitatá. As Irmãs Galvão. Chão Carreira e Parguinho. Chico Rei e Paraná. Pedro Biotos é da estrada. As Marciana. Vou te amarrar na minha cama. Quem lembrou dessa música? Um beijo vazio no que vocês vivem. O mais humilhante dessas festas é que a gente está com vontade de fazer xixi. A gente agacha em qualquer lugar, né? Eu agachei atrás de carro, agachei atrás de cavalo, agachei atrás de égua, agachei atrás de árvore, agachei atrás da casa dos outros. Gente, eu agachei até atrás de alguém que já estava agachado. Agora eu vou voltar para lá. O Gleice está beudo, 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 beudo. Ele está tão beudo que ele foi comprar uma cerveja. A hora que nós vimos, ele entrou atrás do balcão e começou a vender. Uma mulher chegou lá e ela pediu uma cerveja, um cigarro energético. Ele comprou R$3,50 e a mulher pagou. E o Gleice está lá vendendo no bar, gente. Ele nem conhece o dono do bar. Isso que é o pior. Está vendendo lá. Acabou de ser registrado, com carteira assinada. Finalmente chegou o ônibus. Chegou o ônibus para não ir embora. Eu estou esperando a minha luz para ela. O Gleice está ruim, ruim, ruim. Eu estou com a lei na minha casa. 4 e meia da manhã, agora nós estamos indo embora. Está frio, nós estamos com fome, com sede. Ruim eu não estou. Não está? Não. Estou até gordurosa. Gordurosa eu sempre fui. A cara está até vertendo de gordura. Nós temos o quê? Uma vontade de comer um pão. Ai, eu queria um mioso de galinha caipora agora. A outra aqui, vagabundo ali, olha. Está fria, olha. Estou louca já, agora eu estou indo embora, dormindo. Ai, 5 e meia da manhã. Finalmente cheguei em casa, gente. Estou moído. Comendo o resto de arroz aqui. Sorte que no resto de arroz da panela, peguei uma tilanga de queijo e esquentei no micro-ondas. Ah, vou comer. Ia fazer um miojo, mas pensei assim, ah, uma panela mais para lavar, né? Comecei a rezar de arroz aqui. Gravei só um pouquinho para vocês, gente. Porque aí, não sei. Outro dia eu gravo mais. Gravei o que deu. Mas um pouquinho que eu gravei, gravei de coração, viu? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham divertido. Embaixo tem playlist, está lotado de vídeo para vocês. E olha o Fussada. Fussada para vocês acharem mais vídeo. Que lá tem dois vídeos para vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. Sorria sempre. Nem que vocês manhessem em festa. Sorria, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Ai, que agora eu quero comer e eu quero desmaiar.